Desci do morro pro asfalto pra articular o plano, catar os malote e brindar O sucesso do assalto a banco sem formação didática, o acadêmico a voltar pra quebra e ser exemplo de conquista sem retornar com sequela Sem baixar na quadrilha com disparo alojado nas costas de fuga na garupa da CG trocando com a rota Mas memória de guerra é cortejo e caixão de lata sem fumaça de beck, sem escama, sem chandonas taça Mais uma vela que se acende a tiros de quadrada, são mais um fantoche de Al-Qaeda crivado de bala Marchando avante ao retrocesso do ideal humano, tendo o sangue do playboy como parte do plano É triste ver o pivete sofrer por falta de comida, vendo a patrícia de 17 pagando de 30 Honestidade, carteira assinada não traz esperança, traz a pistola russa pro menor fazer a cobrança O salve é registrado do DF ao Paraná, do 33 na quebra ao louco que faz o chicote estralar Firmeza tá salvada e parceiro tá suave, mais dinheiro pra nós, mais justiça e liberdade Salve, o escorreio envolvido na função, salve, o peito gira o tampo ou aperta o cão Salve, o gladiador, pique monstrão, reação, impulsão Salve, o escorreio envolvido na função, salve, o pé de girar o tampo ou aperta o cão Salve, o gladiador, pique monstrão, reação, impulsão Abaixa a touca, vem dos olhos, põe o fone no ouvido Finge que não vê a tortura no campo de termino A quadrilha é forte, age só visando lucro Magistrada em bomba na escola, visto como duro Calculista em gobelada em o terror do morro A vida emita a arte e o talento ao lado oposto Mata o seu sonho quando se alimenta o medo Solta o rojão, avisa lá quadrilha É comigo mesmo em liberdade, tamo preso dentro dos escondos De calça larga vem machando, meu exército de monstro Que respira o mesmo ar e divide o mesmo chão Prende um revolucionário, mas não para uma revolução Meu querido, tamo envolvido no vang Eita, sabadão sangrento, com os olhos vermelhos de sangue Poconeta na febre, xingado do pivete em destaque De Brasília ao Paraná, tá registrado meu sal Salve o meu bio envolvido na função Salve o meu peito, gira o tambor, aperta o cão Salve o meu gladiador, pique monstrão Reação, impulsão, assalvado ladrão Salve o meu bio envolvido na função Salve o meu peito, gira o tambor, aperta o cão Salve o meu gladiador, pique monstrão Do Paraná, atitude consciente, campeão E manda um salve pra Brasília, de ponta a ponta é nóis É pra somar, fecha a família, os ramelão fica pra trás Eu vim das ladeiras do PSJ num sol de 40 graus Com a minha vó na cadeira de roda Sendo humilhado na previdência social Onde é negado pro inválido benefício mensal Moneybilism, ratiça, berê Tem disposição pra meter Saidinha na porta da agência Eu sou o fantoche que o Brasil manipula, estipula Minha condição de vida pra te matar na rua Marionete que saiu das cordas Que deu a volta por cima Driblou seu craque, sua arma, sua droga Enquanto usado dava fuga de Santana Deixava no meio da rua um cadáver fedendo a vingança Igual muitos que tá no crime Protagonista que sabe que logo vai acabar o filme Eu vi quantos na vida passar Quantos que a vida deixou Quantos na vila era pá Quantos que a morte levou Nem deu tempo de dar um salve Que só vieram de passagem Mas deixou lembrança e saudade Salve, o novinho envolvido na função Salve, o novinho gira o tambor, aperta o cão Salve, o gladiador, pique monstrão Reação, infusão Tá salvado, ladrão O novinho envolvido na função Salve, o novinho gira o tambor, aperta o cão Salve, o gladiador, pique monstrão Reação, infusão Tá salvado, ladrão Salve Salve, o novinho roda, pique monstrão Salve, o novinho roda, pique comprometimento O novinho roda, pique comprometimento Obrigado.